Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, é prazer, eu sou a Luisa Galantini e no vídeo de hoje eu ensinei a fazer essa maquiagem maravilhosa aqui, conhecida como Foxy Eyes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ative as sinas de notificação e aproveita para me seguir lá no Instagram, aqui, Galantia e Luisa. Bora para o vídeo? Algumas semanas aí no TikTok e no Instagram, popularizou uma técnica de maquiagem chamada Foxy Eyes, que na tradução literal, significa olhos de raposa. Como eu ia dizendo, se você pesquisar foto de raposa aí no Google, você vai reparar que esse animalzinho ele tem um delineadinho no final do olho, que deixa o olho dele mais lângu, mais puxadinho e essa é a intenção da maquiagem de hoje. É uma maquiagem super simples, com poucos produtos, eu aposto que você vai amar e no finalzinho tem um pulo do gado, tem uma diquinha super mara, então me acompanha até o final do vídeo. O primeiro passo para a gente realizar essa maquiagem, eu vou contar com o auxílio de uma fita crepe. No meu Instagram, eu já até disponibilizei um vídeo sobre Foxy Eyes, mas como é um mini tutorial, bem rapidinho, não deu para eu ensinar o passo a passo. E lá eu utilizei uma fita isolante e não deu tão certo e hoje eu estou utilizando uma fita crepe. Então eu vou colocá-la em diagonal aqui no finalzinho do meu olho. Agora eu vou vir com uma sombra marrom, um marronzinho não tão escuro para poder começar a fazer esse delineado. E é importante ressaltar que pelo menos na maioria dos tutoriais que eu vi sobre Foxy Eyes, os delineados, bem como o esfumado, fica só nessa parte final do olho. A gente não vai tanto para metade ou para o início, mas nesse finalzinho, respeitando essa linha criada aqui pela fita crepe. Então a sombra que eu vou usar, na verdade não é uma sombra, é um bronzeador, um contorno, esse da Benefit, é o Hoola Lit. Então eu venho com um pincelzinho de esfumar, pego um pouquinho dessa sombra e vou respeitar essa linha que eu fiz com a fita crepe. Então aqui eu coloco a sombra, faço movimentos de vai e vem e novamente o recado, apenas no final do olho para criar essa sensação de olho mais puxadinho. E vou acrescentando sombra, até eu achar que chegou numa quantidade suficiente, isso vai de gosto para gosto. Eu vou acrescentando aos pouquinhos, sem pressa, você pode reparar que eu estou segurando o pincel bem no finalzinho para o esfumado ficar bem sutil, e vou fazendo esse movimento de bolinha, movimento de vai e vem, respeitando essa fita crepe. Agora eu peguei um pincelzinho lápis, que é esse pincel que tem essa pontinha mais afuniladinha, né, vocês podem perceber que ele é mais afilado, tem essa ponta assim, desse jeito, imitando um lápis mesmo, dá para perceber? E venho com uma sombra marrom mais escura, eu vou usar a cor fundi, fundi, eu acho que é isso dessa paleta aqui, 12 Shades da Mariana Saar, vocês conseguem perceber? E eu venho com esse pincelzinho e eu vou tentar fazer esse esfumado por dentro do esfumado mais clarinho, percebam. Ele fica sendo um esfumado mais, digamos assim, curtinho. Concentrando bem assim, próxima à linha dos meus cílios e dando essa escurecida mais próxima ao côncavo. Também aplico até quando eu achar suficiente e para evitar qualquer tipo de marcação entre as duas sombras, eu volto aquele meu primeiro pincel de esfumar e dou uma esfumadinha para as cores se integrarem. Agora chegamos ao momento crucial dessa maquiagem, a maquiagem é basicamente isso, ela é muito rapidinha, não tem segredo nenhum, é muito clássica, muito simples, super prática e agora nós vamos pegar um delineador líquido preto. E eu também vou fazer um delineado apenas no finalzinho do olho, seguindo toda essa composição de sombras que eu já comecei. Fiz esse delineado no final dos olhos, vou puxar aqui fita crepe, vou rezar para não ter borrado o delineado, mas se eu tiver borrado é só a gente voltar e consertar com o corretivo. Bora lá? Eu dei uma borradinha no finalzinho do olho, vou consertar com o corretivo, vou mostrar o takezinho para você e já volto para a gente fazer o grande final dessa maquiagem. Consertei o finalzinho do delineado com o corretivo e agora eu vou vir com um pincel bem fininho, a câmera focou, esse meu pincelzinho é o da Macrylan, a referência é W120, vou pegar uma sombra preta, a que eu vou usar vai ser dessa paleta da Boca Rosa Beauty, e eu poderia fazer com o delineado, mas as chances de eu cagar na maquiagem são imensas, por isso eu vim com a sombra, porque se der algum errinho, eu consigo corrigir mais facilmente. Então esse é o pulo do guarda da maquiagem, esse cantinho aqui da lágrima, que a gente vai dar uma puxadinha para ficar parecido com os olhinhos de uma raposa, eu vou fazer com sombra e não com delineador. Como ficou bem fraquinho, eu volto de forma bem cautelosa e faço de novo o risquinho. Que é isso que dá essa sensação de que meu olho é puxadinho, porque ele começa pontiagudinho assim no início e termina não delineado. Eu vi alguns tutoriais que se cortam um pedaço de cílios postiços e colocam aqui no final justamente para ajudar nesse formato do olho, mas eu estou com alergia de cola de cílios, então não vou conseguir colocar, mas esse é o Foxy Eyes. Para dar acabamento nessa maquiagem, aqui na linha inferior dos meus olhos, eu vou utilizar novamente essa segunda sombra marronzinha, que é o marrom mais escuro. Vem com esse pincel lápis mais fofinho para esfumar, e para mim está ótimo. Volto aqui com o segundo olho finalizado, depois eu vou mostrar alguns takes da maquiagem para vocês. Me aguardem. Então, meus amores, essa foi a maquiagem Foxy Eyes. Perceberam que é uma maquiagem super simples, rápida, é só você usar fita crepe, ter paciência na hora de esfumar, e esse trucão aqui dos olhos de não colocar delineado assim em sombra preta, façam que você erre muito menos. Então, muito obrigada pela audiência de mais um vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho. aqueles recadinhos, espero que vocês deem like nesse vídeo, se inscrevam no canal, e também vamos trocar figurinha aqui nos comentários, sobre o que você acha dessa maquiagem, sobre o que você acrescentaria ou não, e aproveita para me seguir lá no Instagram. Agora eu vou deixar uns takezinhos passando aí, um beijo enorme, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho